Sou eternamente apaixonado por ti Você é a mulher que Deus criou para mim A esposa perfeita, carinhosa e meia A flor que perfuma o meu jardim Você é a pessoa mais linda que Deus me deu É a outra metade que me faltava A mãe dos meus filhos A mulher ideal que eu precisava Obrigado meu Deus por me dar uma esposa assim Por este presente que eu ganhei de ti É o grande amor da minha vida Meu amor como é bom estar perto de você Com estas palavras eu quero dizer Quanto te amo minha querida Eu já havia traçado os nossos caminhos O que ele uniu ninguém pode separar Já estava marcado Com seu amor selado Pra viver um pro outro e amar Com a esposa que o Senhor me deu Formei minha família Nossos filhos em volta da mesa É grande alegria Abençoa Senhor Derramar seu amor sobre as famílias Obrigado meu Deus por me dar uma esposa assim Por este presente que eu ganhei de ti É o grande amor da minha vida Meu amor como é bom estar perto de você Com estas palavras eu quero dizer Quanto te amo Minha querida 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 Minha querida